Olá Fran, tudo bom? Fez há alguns anos atrás, né? Isso, oito anos. Oito anos atrás, né? Isso. E aí é um oriental, né? É. Algumas rosas. É, vamos dizer que parece uma paisagem, né? Talvez. Uhum. É, seria um estilo oriental como as flores, né? Isso. Só que ficou um tanto apagado, né? Bastante. E ficou sem uma, sem um elemento central, né? Isso. Está bem disperso, né? Uhum. É, aqui daí tinha uma outra, né? Isso. E daí foi colocado junto, né? Uhum. Na realidade, aqui a tribal foi feita primeiro e essa da jinterbal foi feita depois. Aí depois foi muito certo. Mas está aí, né? Uhum. E aí ela vai terminar aqui, na frente, né? Uhum. Daí eu acredito que dá para a gente aproveitar principalmente essa flor com botão, né? Deixar ela mais realista. Que essa está bem, essa está bem boa, né? Bem bonita, né? Até. Então, de todas, ainda quem sabe dá para aproveitar. Um pouco acabado, digamos assim. Posso meio, essa onda que dá para saber se é uma onda. Essa onda não deu muito certo, né? Mas não, não, né? E daí a Tinha com velho, a gente vai eliminar ela. Não está, né? Ela está meio fora do contexto da Fênix, né? É. Ela está meio... Só fez o efeito que tinha que fazer. E aí, galera? Bem-vindo a mais um Jack 5 quase todo dia. E o desafio de hoje é uma tatuagem grande, né? Então, essa é uma tatuagem com estilo oriental, né? E algumas misturas, né? E está nas costas. E a ideia é a gente integrar toda a parte da frente e as costas num contexto único, né? Então, a primeira ideia foi criar uma Fênix, né? Conversando com a cliente. E a partir daí a gente começou a fazer da Fênix o elemento central de toda a tatuagem. Então, ela vai começar nas costas e aí ela vai ir na parte da frente também e uma parte da coxa, né? Então, a ideia é destacar a Fênix o máximo possível em cima do desenho que já existe, né? Então, fazer os traços bem marcantes em preto. E a gente acabou fazendo um desenho dela numa versão vermelha, alaranjada. Mas ela preferiu um tom de azul. Então, a gente vai também, na continuação, né? Fazer primeiro um desenho, né? Aliás, o desenho já está feito. Então, a gente vai fazer uma versão em azul. Existe até um vídeo no canal que já tem a versão laranja, né? E aí a gente já começa a dar forma, né? Então, primeiro a gente vai fazer toda a parte preta. E a estética, né? De como vai ficar a tatu, né? Então, aí já dá para ver como a Fênix vai se sobressaindo, né? Nas costas, como elemento principal das costas. E aí o rabo da Fênix vai passando na coxa e na parte da frente daí, né? Na barriga. Então, a ideia seria tampar todos os desenhos e fazer um contexto único, né? Então, aí aparecendo as folhas, né? E aí a Tincubel, como é que a gente vai usando o próprio desenho com as partes, né? Para ir cobrindo de verdade, né? Porque senão não fica legal. Então, nessa sequência de fotos dá para ver como foi feita a montagem. Então, o desenho, primeiro a mão livre na caneta, né? Primeiro eu faço o desenho, né? Depois, com o desenho já realizado, eu faço uma adaptação no corpo. E aí ela vai saindo ao gosto do cliente, né? À medida que ela vai tendo o controle de como a gente vai realizando a tatuagem, né? Então, algumas partes em canetas. E aí a gente, aqui fica legal esteticamente, a gente já vai executando, né? Então, essa é uma tatuagem que vão várias sessões. Não é uma coisa simples, né? E a gente vai fazendo uma versão. Nessa parte da frente a gente vai fazer uma espécie de renda, né? Porque tem uma parte ali que ficou malinha, consombreado. Não dá para entender bem. Mas a gente, a prioridade agora é terminar a Fênix. Então, acompanha aí. E até o próximo Jack 5 quase todo dia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti